Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A Sofia, ela não tá legal hoje. A mana dela tá no hospital, então ela não tá legal pra modelar. Mas a gente vai fazer essa peça aqui, gente. Olha só, que linda que é essa peça. Um jeans, olha só. A gente vai tá fazendo ela hoje aqui no canal. Né, Sofia? Hoje nós vamos tá fazendo essa peça, né, Sofia? Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? Compartilha esse vídeo, compartilha os nossos vídeos e faça um tour pelo nosso canal, caso você tenha chegado aqui agora, ok? Vamos lá fazer a nossa peça, então? Vamos lá, gente. Roda a vinheta. Tá aqui os nossos moldes que a gente vai usar. A ribana você vai talhar uma vez pra gola, uma vez pras duas mangas, né? Uma vez pras mangas e uma vez para a barriga, tá? Da parte da frente, tá bom? A ribana é isso. O bolsinho duas vezes, o nosso cinto uma vez dobrado, os nossos filetes que vai no cinto três vezes, a nossa saia duas vezes, tá? O nosso bolero, duas vezes no jeans e duas vezes no forro, tá? Aí você escolhe qual tipo de forro você quer usar. Se você quiser usar as quatro vezes no jeans, pode usar. Eu acho que vai ficar muito pesado a peça, mas beleza. Isso fica a sua escolha. A nossa parte de cima, né? Aqui tá a parte da frente, uma vez dobrada, tá? Eu tô usando o soft, você pode tá usando o moletom, pode tá usando outro tecido quentinho, tá bom? Mas um tecido leve. Tem que ser um tecido quentinho, porque o objetivo é aquecer as nossas meninas agora no inverno, tá? Um vestido de inverno. As costas, uma vez dobrada, tá? E a manga, duas vezes, tá bom? Lembrando que a manga tem frente e costa, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai usar pra gente fazer o nosso vestido inverno. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar o bolero, tá? Vamos montar o bolero. Vamos pregar o forro, tá? O bolero a gente vai passar uma costura somente aqui, tá? Somente aqui, porque aqui vai na cava, aqui vai nas costas e aqui vai no pescoço. Então, a gente vai passar uma costura somente aqui. Aqui você faz um pique, tá? Pra virar. Pique feito, você vira a peça. Vira a peça e já pressponta também, né? Ficou assim. Mesma coisa com a outra. Faz o pique. Feito o pique, você vira e pressponta também. O bolero tá pronto. Reserva. Aqui vamos fazer o filete, o filete do, filete do cinto. Dobra duas vezes pra dentro e uma vez aqui, ó. Duas vezes pra dentro e uma vez no meio. Aqui. Ficou assim. Reserva também. Agora, vamos fazer a saia. E aí, nós vamos fazer uma costura aqui. E aqui... Aqui e aqui a gente vai passar duas costuras, tá? Esse lado do pezinho, encostando na costura. Mesma coisa do outro lado. Vamos ver como ficou. Agora, a gente vai fazer uma limpeza na over aqui. Então, aqui a gente já fez uma limpeza na overlock. Se você quiser colocar uns babadinhos aqui, como esse aqui, ó. Vai ficar super lindo também, tá? Gente, ó. Vai ficar uma graça, ó. Você pode fazer... Você pode usar a imaginação. Tá bom? Nós vamos fazer a bainha aqui, tá? Então, vamos fazer a bainha aqui. Então, fizemos a bainha da saia. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar os bolsos, ó. Bolso. A gente limpou na overlock também, né? Pra não ficar desmanchando. Vamos fazer os bolsos pra tá aplicando na saia. Vamos fazer os bolsos, então. Vai aqui. Vai aqui os bolsos. A gente vai tá fazendo o primeiro em cima aqui. Mais uma costurada. Agora, esse pezinho aqui, coloca em cima da costura que você fez. Com assim os bolsos. Agora, vamos aplicar os bolsos aqui. Se você quiser passar ele antes de aplicar, beleza? Você pode tá fazendo isso. Fica mais fácil pra você passar. O vídeo da calça jeans eu ensino como tu fazer isso, tá? A gente já vai passar direto aqui. Mede bem o meio da saia, tá? No dia o meio da saia, você... Já tem aonde você quer colocar teu bolso. Coloca um alfinete ali. E agora, vamos pegar o outro lado. Dois dedos, dois dedos. Daqui pra cá. E agora, vamos pegar o bolso. Agora, vamos pegar o outro. Dois dedos. Depois, a gente vai colocar uns estrazos de enfeite aqui, tá? Agora, vamos pegar o cós, tá? E vamos medir aqui aonde que vai os nossos filetes aqui. 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 E aqui. Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar o cós aqui. Essa parte que a gente pregou o filete, a gente vai colocar aqui. Arrumando. Ó, essa costura aqui tem que vir aqui no meio, tá? Ó. Esse filete aqui tem que encostar, tem que vir aqui nessa costura. Esse filete aqui tem que vir aqui nessa costura. Aqui, ó. Tá? Tá? Ó. E ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Vamos cortar esses fios que tem aqui. Ó. A gente vai passar uma costura aqui, ó. Com três pontos, tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai colocar... Esse... Ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, assim, ó. Pra segurar o filete certinho, pra ele não mexer a ordem de pregar na peça. Deixar um pouco larguinho, né? Ficou assim. Corta o excesso. Nossa saia tá pronta. Reserva. E vamos... Para... Parte das costas da peça aqui. Parte das costas, tá? Então, vamos montar o nosso bolero. É aqui, ó. Tá? Aqui que você tem que colocar o bolero. Tá? Fizemos aqui. Colocamos o bolero. Agora, a gente vai pegar a manga, tá, gente? Vamos pegar a manga. Lembrando que a manga tem frente e costa. Parte mais cavada aqui é frente, tá? E a gente vai pregar a manga nas costas, tá? Nas costas. Parte mais cavada é frente. Então, costa é aqui. Ok? Vamos pregar a manga nas costas. Vamos cuidar pra tá pegando o bolero junto, tá? Vamos pregar a manga nas costas. Pregou certinho a outra. Agora, vamos pregar a outra. Lembrando que a parte mais cavada é frente. Nós estamos pregando nas costas. Então, ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ribana, tá? E vai passar a ribana aqui nas mangas, tá? E vai passar a ribana aqui nas mangas, tá? E vai passar a ribana aqui nas costas. E vai estar passando a ribana aqui também, tá? Na barriga. Agora, a gente vai estar indo até no overlock pra passar um overlock aqui. Se você tem zigue-zague, você passa zigue-zague, tá bom? Aqui, aqui e aqui, tá? Passar do overlock aqui, aqui e aqui e aqui na frente, tá? Agora, nós vamos montar, colocar a frente aqui na manga, né? Ó. Aqui é a manga. Aqui é a parte da frente. A gente vai pegar essa parte aqui, aqui nessa parte da manga. Mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Vamos passar um overlock também. Aqui, overlock passada. Agora, a gente vai pregar a saia aqui. A saia daqui. A gente vai pregar a saia aqui, ok? Ó. Aqui. Vai pegar a saia aqui. Vamos achar o meio das costas, tá? Vamos achar o meio das costas certinho. Vamos fazer um pique. E aqui, no meio das costas, é onde a gente sabe que tem que ir essa parte aqui, ó. Tem que ir essa parte aqui. Então, a gente vai colocar aqui, tá? Vai colocar... A gente vai colocar aqui. E a gente vai passar uma costura aqui. Se você quiser colocar um alfinete, pra não mexer, aí você coloca um alfinete. Como eu coloquei aqui. Passa uma costura aqui. Aqui, tá? Costurado já. A gente vai passar no overlock também, pra dar acabamento, tá? Tá assim. Agora, a gente vai... A gente vai fechar as mangas. Vai fechar as mangas. E aqui, a gente vai vir aqui, tá? Gente, ó. Essa parte aqui, a gente tem que... Tem que casar aqui, tá? Ó. Tem que casar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, é aqui que tem que vir, tá bom? Vamos fechar as mangas. Costura com costura da manga, tá? Aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. Cuida pra costurar o bolero junto aqui, tá, gente? Pra não ficar pra fora. E aqui, ó. Aqui, procura aqui. E aqui, essa ribana e a peça tem que ir até aqui, ó. No cós, tá? Mesma coisa aqui, tá? Ó. Agora, a gente vai até na overlock. Passar um overlock aqui também, tá? Pra dar acabamento. E já voltamos. Então, tá aqui. Aí, agora, a gente vai colocar a gola. Olha só, como ficou aqui. Olha só. A gente ainda vai colocar as estrelinhas, né? Aqui, os... As estrelinhas, vamos pôr aqui. Pra enfeitar a peça. Olha só. Faço uma costura para segurar o bolero na peça. Pra ficar melhor a hora de eu empregar a gola, ok? Agora, vamos pôr a gola, tá? Tá? Fez ela assim, dobra pra cima. E vamos pregar ela em anel, tá? Ó. E vamos pregar ela aqui em anel, tá? Vira a peça no avesso, tá? Vira a peça no avesso. Fez a gola, dobrou, pega aqui na parte da frente, no meio, tá? E vamos pregar ela em anel. Cuida pra pegar o bolero junto. Ficou assim. Vamos lá. Na overlock, pra passar uma costura aqui também, pra dar o acabamento, tá? E aqui tá a nossa peça. Vamos virar. Pra ver como ficou. E aqui a nossa peça. Agora, eu vou colocar uns enfeitezinhos nela. E já venho mostrando pra vocês, né? Ficou. E a nossa peça ficou pronta. Ficou assim, ó. Olha que chique que ficou. Né? Ficou uma peça show de bola. Você pode tá usando outros tecidos, hein? Pode tá fazendo. Uma peça rápida e fácil de fazer. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Se é a primeira vez que chegou até aqui, faça um tour pelo nosso canal. Te convido, né? Faça um tour aí. Tem muitos vídeos, muita coisa boa aí. E se inscreve no nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações, ok? E compartilhe o nosso vídeo. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, ok? E por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, ok? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.